O que é empatia? Muitas pessoas não sabem o que é empatia. Muitas pessoas praticam, outras não praticam. E o que é empatia, então? Empatia é um sentimento em que você consegue se colocar num lugar do outro como se você estivesse vivendo de fato as mesmas escolhas, as mesmas sensações, os mesmos pensamentos do que o outro. Então é quando você vê alguém fazendo uma coisa e você começa a se colocar no lugar dela como se você fosse ela mesma. Isso se chama empatia. Mas muita gente se confunde empatia com alteridade. O que é alteridade? Alteridade é quando você entende que o outro é um ser único, tá bom? E que ele tem decisões únicas, mas você não consegue se colocar no lugar dela. Então enquanto a alteridade é você entender que o outro é o outro, a empatia é você se colocar no lugar do outro. Ou seja, é você ter os mesmos sentimentos, as mesmas percepções, o mesmo olhar que a pessoa tem. Então a empatia, ela é basicamente isso. E por que isso é muito importante? Por que a empatia é muito importante? Porque ela é fundamental para os relacionamentos saudáveis. A gente tem visto, repensar sobre muitas questões e a empatia é uma delas. Muitas das vezes a situação é conflituosa dentro de relacionamentos, dentro de estruturas de casa. Por quê? Porque muitas das vezes não temos empatia com o nosso parceiro. Não temos empatia com a nossa mãe. Não temos empatia pelo nosso amigo. E aí por a gente não ter empatia pelo outro, a gente simplesmente julga, a gente simplesmente condena, a gente simplesmente critica. A gente toma o caminho mais fácil, que é o caminho da condenação. Enquanto o caminho correto deveria ser você ter empatia pelo outro. É você entender o outro, não simplesmente porque ele é diferente, mas entender o outro do ponto de vista do outro. Essa é a grande sacada da vida. Quando você consegue entender o outro no ponto de vista do outro, os sentimentos, as histórias, tudo que está à volta da pessoa, que você consegue perceber que talvez se você estivesse no mesmo ambiente, você faria a mesma coisa, você para de julgar, você para de condenar, você para de criticar, você para de ser áspero. Por quê? Porque você entendeu o que é empatia. Então a empatia é muito importante para as relações sociais. Muitos casamentos, muitas relações estão destruídas por falta de empatia. Por você se colocar no lugar do outro. Muita gente quer ter a razão. Ah, a pessoa não entende. Lógico que ela não se entende, porque o outro também não teve empatia com você para se colocar no lugar. Mas a questão não é se o outro faz, é se você faz. A gente tem falado sobre que você não tem poder sobre o que o outro faz, você só tem poder sobre o que você faz. As escolhas que você toma. Você precisa tomar ter empatia pelo outro. Por quê? Porque isso vai te trazer benefícios na relação. Se você tem empatia, você consegue, por exemplo, adoecer menos. Você consegue ficar irritado com muito menos frequência. Isso vai te trazer menos estresse emocional. Por quê? Simplesmente porque você teve empatia. E aí quando você começa a ter empatia pelos outros, você começa a ser dona das próprias escolhas. Das próprias emoções. E quando você consegue ser dona das próprias emoções, aí o futuro é muito maior do que se vê. Você precisa ter empatia pelo outro. E é muito importante por conta disso. Porque sem empatia não existe relacionamento que se sustente. E aí eu poderia usar o exemplo mais empático que eu conheço. Que foi o próprio Cristo. Ele se fez... A Bíblia diz que ele se fez homem. Ou seja, ele teve empatia com o ser humano. Ele se fez homem. Ele ficou apertado no útero. Entende? Gente, a pessoa mais empática que eu conheço foi alguém que mesmo sendo Deus se fez homem. E às vezes a gente... Homem com homem a gente não quer se fazer. A gente não quer se colocar no outro. Muitas vezes você não consegue se colocar no lugar do seu filho. E eu já falei isso em outras vezes. Mesmo sendo criança. Será que você consegue olhar pelo olhar dele? Será que você consegue entender como ele entende as coisas? Como é a maneira dele perceber o mundo? Se você começar a entender, seja com o seu filho, seja com qualquer pessoa, Você vai começar a entender que ele tem uma maneira diferente de enxergar o mundo. E que você pode alcançar o coração dele. Se não, pelo menos, ter uma paciência que você não teria porque enxerga diferente. É engraçado, né? É muito engraçado que quando a gente... Eu sou mãe e tenho dois filhos. Quando a gente é atendido... A gente sabe quando uma pessoa... A gente sabe quando uma pessoa que está te atendendo tem filhos. Eu estive recentemente viajando e a atendente do guichê da companhia aérea tinha filhos. É notório. Por quê? Porque criança mexe, criança é curiosa. E a paciência que ela teve em pegar o papel e explicar para os meus filhos e mostrar É somente quem tem filho entende. Por quê? Porque entende a situação. Outra pessoa ficaria chateada. Ficaria achando que as crianças são sem limite. Não, mas quem tem filho consegue se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque tem filho. Entende? Então existem coisas que você precisa se esforçar E você precisa trabalhar para que você seja empático em relação às outras pessoas. É igual quando você sai. Às vezes você sai em casal e aí você acaba sendo solteiro. Bacana. Mas quando você tem filho... E aí eu falo isso por experiência, outras pessoas já me contaram também. Quando você tem filho e você sai com gente que é solteiro, assim... É muito difícil. Porque quem é solteiro está em outra vibe. Quer ir para um lugar tranquilo, sem barulho, em silêncio. Sabe? Quem não tem filho, quer ir para um lugar tranquilo. De boa. Quer sentar, conversar, bater pava até duas, três horas da manhã e a vida te segue. Mas quando você sai com alguém que tem filho, a vida não é assim. Tudo é muito imprevisível. É a criança que chora, é o irmão que bate, é o outro que pega, é o que não quer mais comer e deu sono e começa a chorar. E aí, assim, a noite que para um pai é comum e é natural, para alguém que não tem filhos ou é solteiro, não é igual. Não tem graça. Então, eu sempre falo que agora eu saio com quem tem filhos, porque é mais fácil de lidar. É mais fácil, assim, saber... Eu entendo que está ruim para ele, para quem não tem filho. Mas também, às vezes, falta empatia com os que tem. E isso eu falo em relação a tudo. Eu falo em relação a finanças, eu falo em relação a relacionamentos pessoais, em relação a teu próprio emprego. Sabe, muitas pessoas não têm empatia com o patrão. Você entende? Ah, o patrão só está cobrando, está cobrando, mas sim. Ou com o chefe, mas você não entende também que ele está em uma outra pressão e ele só está transferindo. Sabe, ter empatia é necessário para os relacionamentos.